Vou na faculdade, banho tá na mão e a cabeça no par Doido pra embriagar, louco pra embriagar Hoje eu só vou pra casa se for carregar a cerveja acabar Ou se alguém quiser, pra cama me levar Pra falar besteira, pra fazer bobeira, plantar bananeira Ter o corpo suar, tenho essa pensada amor Hoje eu tô que tô, tô doidinho pra não prestar Eu não sou cine, mas eu vou te dar trabalho Vem mim, que eu sou o sap do barai Amor, se virar no que é que eu vou fazer Vou entrar na sua mente, você nunca vai me esquecer Não, não vai Tô na faculdade, banho tá na mão e a cabeça no par Doido pra embriagar, doido pra embriagar Hoje eu só vou pra casa se for carregar a cerveja acabar Ou se alguém quiser, pra cama me levar Pra falar besteira, pra fazer bobeira, plantar bananeira Ter o corpo suar, tenho essa pensada amor Hoje eu tô que tô, vem Doido pra não prestar Eu não sou cine, mas eu vou te dar trabalho Vem mim, que eu sou o sap do barai Amor, se virar no que é que eu vou fazer Vou entrar na sua mente, você nunca vai me esquecer Vem mim, que eu sou o sap do barai Amor, se virar no que é que eu vou fazer Vou entrar na sua mente, você nunca vai me esquecer Não, não vai Para aí, passa mais três, compadre É, eu acho que vou parar de novo Não, não vai Obrigado, gente Eita, coisa boa É o programa Sertão em Festa A nossa live de todos os dias A nossa live inédita A todos os domingos Você vai curtir aqui no canal do Sertão em Festa Vamos de moda, moçada Vamos trazer Rodrigo e Rafael Rafael